Bom dia a todos vocês que prestigiam o evento. Destacar aqui a presença do embaixador Gerardo Lafrancesca, do Corrado Clini, ministro do Meio Ambiente, Terra, Mar, eu não sei por que não do ar também, da Itália, o professor Gondemberg, o nosso orientador, a Mônica Bergamast, a nossa secretária de Estado da Agricultura, e todos vocês estão aqui. Na realidade, até agora não conseguiram me dizer exatamente o que eu devia fazer, mas, na minha fala, muito mais de saudação e de representação do governo de São Paulo nessa continuidade desse encontro. Mas, de qualquer maneira, com relação ao setor de biocombustíveis, primeiro dizer ao nosso ministro Clini, que São Paulo tem, em matéria de mudanças climáticas, a legislação mais sofisticada do mundo. é uma legislação que foi votada em 2010, ou 9, não lembro, acho que 9, 2009, a PENC, e que prevê que, em 2020, nós vamos emitir 20% menos do que emitimos em 2005. A lei retroagiu para 2005. O legislador foi rigoroso. E o professor Godenberg teve a oportunidade de participar outro dia, num Conselho Estadual de Política Energética que nós temos, onde apresentamos uma projeção. Mandamos fazer um estudo. Antes de eu chegar à Secretaria, em janeiro do ano passado, tinha se encomendado esse estudo, projetando para 2035 as emissões. Bom, se nós não tivermos uma ação muito forte, muito expressiva em várias frentes, nós vamos chegar em 2020, não com 2005, menos 20%, mas com 2005, mais 50%. Tem que ser uma ação vigorosa, forte. E aí, eu vou deixar esse texto aqui com o ministro. Tem uma coisa que sempre me encanta mencionar, e isso deve ter animado os nossos legisladores a fazer uma lei tão, enfim, firme no seu propósito, de reduzir as emissões no Estado de São Paulo. No mundo, as fontes renováveis de energia equivalem a 12,9%. Em 2008, esse número. No Brasil, 47,3%. No Estado de São Paulo, 57% da energia renovável. É um avanço extraordinário. Nós temos hidroeletricidade, de forma muito expressiva, e nós temos a biomassa. Para vocês terem uma ideia, os produtos de cana, os derivados de cana, no Brasil, na matriz brasileira, eles representam 18,2%. Em São Paulo, representam 35,9%. Foi onde mais o programa avançou. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos fazer um registro que mostra como o governo federal, infelizmente, não consegue ter uma política que estimule o desenvolvimento de fontes alternativas de produção de energia. Nós fizemos, aqui em São Paulo, uma desoneração para o retrofit no centro sulco-alcooleiro geração de energia. Com o propósito de estimular a geração de energia excedente. Iniciamos isso no primeiro semestre do ano passado. Veja aqui o Marco Jank, foi um bom parceiro, estava presidindo a única. Mas o resultado é pequeno, por uma razão. não é porque não tenhamos a matéria-prima. Temos e estamos gastando mal, consumindo mal essa matéria-prima, o bagaço e a palha de cana. É que não temos preço para vender energia gerada por biomassa no Brasil. Eu tenho aqui uma estatística, preço médio de energia elétrica nos leilões. O bagaço, numa média de 125. A eólica, abaixo. E, nesse momento de crise, vocês têm aí um projetor? Projeto de novo. Ah, esse aí. Nesse momento de crise, os europeus estão nos mandando todos os ventiladores que eles têm lá, estão mandando aqui para o Brasil. Na realidade, estão mandando toda a eólica para o Brasil. Nós temos hoje um parque eólico já relativamente expressivo, no Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Inclusive, nós vamos ter o nosso mapa eólico de São Paulo agora em maio. Mas isso não se contrapõe, ou não deveria se contrapor, ao desenvolvimento da energia derivada da biomassa da cana. E nós estamos também muito lerdos aqui no Brasil no processamento de resíduos sólidos. Não conseguimos ter uma planta sequer. Além dos preconceitos, da má informação sobre esse procedimento, nós já temos hoje no mundo mil plantas de processamento de resíduos sólidos, muitas delas dentro de grandes cidades, como Paris, Londres, Tóquio, enfim. Mas aqui, primeiro, não temos preço. E, segundo, a equação financeira não consegue ser compatível com o preço médio da energia. E também não temos iniciativas que facilitem, que estimulem a implantação desse procedimento. De outro lado, nós temos também resistência a uma visão mais aberta. O ministro ontem me dizia de todo o esforço que os italianos fazem hoje para a geração distribuída. Nós estamos fazendo esforços ainda muito preliminares nessa área aqui. E, por isso mesmo, em função da conversa que tivemos ontem, já de que havia sido tratado anteriormente, estamos firmando um memorando de cooperação entre o Ministério e a Secretaria para podermos ter esse diálogo mais permanente com a Itália, que nós sabemos é um país que está muito interessado em trabalhar fortemente o desenvolvimento de geração de energia alternativa. De modo que a expectativa é boa, o Brasil tem todas as condições, mas, infelizmente, nesse momento nós estamos aumentando a importação de gasolina, aumentando a importação de diesel. É um absurdo, é contramão. O Brasil voltou a importar. Nós estamos importando 80 mil barris-dia de gasolina. Tem ou não tem etanol, Marco? Não tem política. Pega a gasolina e solta em cima de nós aqui. Aí podíamos estar fazendo etanol. Podíamos estar com outros resultados, você faz um esforço enorme de limpar a matriz e, daqui a pouco, você tem uma recaída que só se explica por falta de política, por falta de planejamento. Nós fizemos nossa parte, governo de São Paulo. Demos o incentivo, estimulamos. Eu fui visitar as plantas, estimulamos as tecnologias, processamento do bagaço, não só do bagaço, mas da palha de cana, que tem valor energético maior que o do bagaço. E, no entanto, toda essa nossa animação esbarra numa falta de política do governo federal. Acho que ali há uma certa dificuldade. O governo tem um setor complexo, é bem verdade, é um setor que tem uma diversidade enorme. Mas o que eu notei, depois dessa minha experiência de um ano e pouco na Secretaria de Energia, é que a agência reguladora e, no fundo, o próprio ministério, pensam o setor elétrico de uma forma muito igual. Pensam a desigualdade própria e necessária do setor elétrico de uma forma muito pouco atenta. E aí, mesmo no que se refere aos problemas do dia a dia, no nosso caso aqui em São Paulo, distribuição, que fizemos um esforço enorme para melhorar e melhoramos, é tratado com os mesmos critérios que os especialistas, que a maioria de vocês são, sabem do que eu estou falando, os DEC, FECs, isso e aquilo. Os mesmos que se aplicam em São Paulo se aplicam em Guajaramirim, onde eu nasci, lá em Rondônia, na fronteira com a Bolívia, que tem 40 mil habitantes. Acho que não tem mais nenhuma indústria em Guajaramirim, em Vio Gudenberg. Tinha uma de processamento de castanha do Pará, mas era manual. São Paulo gera, a grande São Paulo gera 65% do ICMS de São Paulo e 25% do IPI do Imposto de Renda do Brasil. Quer dizer, aqui, qualquer interrupção de fornecimento impacta a economia, impacta tudo, impacta metrô, trem e tal. E eles insistem em manter, não, os critérios são os mesmos, e os expurgos são os mesmos. Enfim, o fato é que a nossa disposição não é o conflito, a nossa disposição é a convergência, é a busca de soluções. Estamos todo o tempo à disposição. Olha, é só chamar, nós vamos para aí. Vamos discutir algo que realmente nos propicie um avanço. No caso, leilão por região e por fonte. Já falamos disso inúmeras vezes. Os leilões do ano passado são provas que o modelo está errado. O que é que vendeu? É eólica. Um país tem um potencial de milhares de megawatts com cana, com bagaça e palha, só vendeu eólica? Não é possível. O estímulo ao retrofit é fundamental. O professor Godenberg é um entusiasmado disso. e ele diz, e com razão, que nós temos a possibilidade de fazer uma Itaipu em congeração com bagaço de cana até 2020. Tomara que a gente evolua nas negociações com o governo e possamos chegar a isso logo, logo. Mas desejar, então, muito boas-vindas a vocês. Tenho certeza que esse bom relacionamento com a Itália, e eu pude ver isso na conversa com o ministro ontem, vai nos fazer avançar na busca de novas alternativas. Essas, uma que se destacou muito lá ontem, a geração distribuída, e outras, e outras iniciativas, tecnologias que nos permitam evoluir bem no fornecimento de energia. Nós temos que ter segurança energética com todo esse ânimo para o crescimento que o Brasil tem hoje e que não pode deixar para trás. Muito obrigado e bom dia.